Mamãezinha Oh, vem aqui, amorzinho Vamos passar água no seu joelho Vamos limpar o dodói E depois colocar um mandei de... Você tem que tomar mais cuidado quando estiver correndo, tá? Sim! Não corra muito rápido! Eu vou tomar mais cuidado! Obrigada, mamãe! Eu te amo! Eu também te amo, meu amorzinho! Ai! Papazinho Eu estava voando com a minha pipa Mas eu caí e me machuquei Papai, me ajude, por favor Vem, amorzinho Vamos limpar esse dodói nas suas mãos Agora que já está limpinho Podemos fazer corativo Você tem que sempre olhar pra frente quando estiver correndo Sim, eu vou Obrigada, papai Eu te amo, amorzinho Eu também te amo, papai Vá brincar Vá brincar Oh, não! Ai! Oh! Mamãezinha Eu estava pegando um livro e caiu Na minha cabeça Na minha cabeça E agora está doendo Me ajuda o que eu faço Meu amorzinho Vamos colocar gelo pra aliviar Deixe um pouquinho Que vai ajudar A dor logo já vai passar Meu amorzinho Pode me chamar quando precisar de ajuda pra pegar alguma coisa Sim, mãe Agora eu sei Na próxima eu vou pedir sua ajuda Pode pedir mesmo Na próxima você vai ficar seguro Obrigada Eu te amo, mamãe Eu também te amo Estamos seguros Obrigada, mamãe Papai Por cuidar de nós Vocês fazem com os dodóis Subirem E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto